Abertura 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 Meu coração Levarei Águas Parlings Eis 아니라 Aleluia Ué Iguaçu Abroci E finais, e varinhas, e paradas das águas do rio. Calma a dor, se fingimos sobre a tua presença, Temos a fúria e exalta a razão, Enaltecendo a doce emoção, De quem tu atrapalha e pensa. São João de Perito, É o nome da terra que louvamos, O povo de ti, esse povo nos paulés, Orramos, se tiver que partir eu irei, Onde a vida reside. Mas em meu coração eu parei, A varei a gerente. E Deus é o nome da sanidade, E que eu só acredito acolhei. Várias virtudes possas morrer, Sobre a nossa querida cidade. Pois ao imaginar, não haver mais saída, Quando a luz do final se apagar, Quero chorar, Quero chorar o amor que te diz, E que eu só acredito acolhe, São João de Perito, É o nome da terra que louvamos, O povo de ti, esse povo, Talvez, honramos, Se tiver que partir eu irei, Onde a vida reside. Mas em meu coração eu parei, O povo de ti, esse povo é o nome da terra que eu irei, O povo de ti, esse povo é o nome da terra que eu irei, O povo de ti, esse povo é o nome da terra que eu irei, O povo de ti, esse povo é o nome da terra que eu irei, O povo de ti, esse povo é o nome da terra que eu irei, O povo de ti, esse povo é o nome da terra que eu irei, O povo de ti, esse povo é o nome da terra que eu irei, Obrigado.